Quem é o ministro da Ciência e Tecnologia do Brasil? É o mito! Não é um mito não, se fosse um mito não estaria... Os nossos jovens não estariam saindo do Brasil É o senhor que sabe, não sabe a diferença de lei da gravidade para gravidez O que essa porcaria está fazendo lá? Botando seus apadrinhados, vendendo, votando o teu partido para pipoca do Temer E vai vender para o Alckmin O próprio Temer não colocou o Alckmin agora Vocês querem isso para o Brasil? Essa porcaria, continuar o Brasil afundando nesse buraco que está aí Nesse lodação que está aí Ou nós mudamos? E não vai ser com o Jairzinho Paz e Amor, não Você tem que entender Não tem obsessão pelo poder Tu acha que eu chegar lá e vou estar feliz, sorrindo? Não vou ter fé Minha vida vai ser inferno Mas eu vou estar com a minha consciência tranquila Com uma boa equipe de gente do meu lado Sem a pipoca da indicação política Para a gente mudar o destino do Brasil É isso que a gente precisa, mais nada Ok? Obrigado Desculpa o palavão Mito! 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 Mito no Porto!